Daniela Marinello, uma policial militar, foi assassinada, vítima de disparo da própria arma de fogo, depois de uma briga de casal. O principal suspeito do crime está, sim, enjaulado, preso. Sabe quem é? O ex-marido. Esta semana, a casa de Daniela foi invadida. Familiares suspeitos de que pessoas ligadas ao assassino teriam feito isto. Mas, afinal de contas, invadiram a casa com qual motivo? O que é que eles procuravam tirar de dentro dela? Acompanhe. Vizinhos da policial militar relataram o movimento de pessoas entrando na residência desde o período da manhã. Vimos movimentações diferentes aqui, umas pessoas entrando aqui na casa dela, né? E daí, achamos estranho e resolvemos comunicar à família, né? Para ver a irmã dela, né? Para ver o que estava acontecendo aqui na casa, né? Se tinha alguma coisa mesmo, se estava certa essa movimentação. E era a família do rapaz, né? Suspeito de ter assassinado ela. Imagens de câmera de segurança mostram o carro dos familiares de Kenney, estacionado perto da casa. Alguns minutos depois, a moto de um chaveiro se aproxima. Em outro ângulo, também é possível ver a chegada de um veículo de cor branca. Familiares do Kenney chegaram em dois carros por volta das 10 horas da manhã. Eles vieram junto com o chaveiro, que desbloqueou o portão da entrada. Depois, a família veio até a residência. E na porta, desbloquearam mais outras duas trabas. Essa e essa. Eles ficaram aqui dentro até mais ou menos 7 horas da noite. Quando a polícia chegou e quando nós comunicamos que estaríamos vindo para cá, eles fugiram. Então, entraram na residência sem mandado nenhum. Não tinha autorização para entrar na residência. A família da Daniela Marinello tem uma decisão judicial onde eles estão em posse de tudo o que era da Daniela. Inclusive, as contas do Kenney estão bloqueadas para garantir uma possível execução e indenização para a família. Então, o que essas pessoas fizeram é crime. Uma vizinha que não quis dar a entrevista disse que viu pessoas entrando na residência com uma escada. Eles sabem que eles olharam debaixo das camas, que eles reviraram algumas coisas na casa, mas a gente ainda não sabe porque a família não conseguiu levantar ainda o que foi levado da casa. Os familiares de Kenney não tinham autorização para entrar na residência. Não tinha dentro dessa residência nada que eles tivessem que buscar. Porque todos os documentos, fotos, coisas pessoais dele haviam sido devolvidas. Daniela Marinello morreu em setembro de 2023, vítima de um disparo da própria arma de fogo. O episódio aconteceu na casa durante uma discussão do casal. A denúncia do Ministério Público aponta que ela foi baleada enquanto estava deitada. Por outro lado, a defesa de Kenney sustenta o argumento de que a policial teria tirado a própria vida. Kenney está preso, acusado de feminicídio. E o júri ainda não tem data para ser realizado. Tchau. Tchau.